você recontextualizar a palavra venda você não vai ser um vendedor casulo, você vai ser um vendedor borboleta e o que o vendedor borboleta faz? ele entrega valor não é você que está vendendo é a pessoa que está querendo comprar de você, é a pessoa que está vendo valor naquelas asas belas que você está mostrando para ela porque você já alcançou o mentor ele vai mostrar ali o que ele já alcançou e a partir do que ele já alcançou ele vai ajudar as pessoas a alcançarem também